A queda de Satanás Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem a nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem e porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Até então, todo o céu tinha estado em ordem, harmonia e perfeita sujeição ao governo de Deus. Foi o pecado máximo rebelar-se contra sua ordem e vontade. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Satanás, ambicionando exaltar-se a si mesmo e não desejando submeter-se à autoridade de Jesus, fazia insinuação contra o governo de Deus. Alguns dos anjos simpatizaram com Satanás em sua rebelião, ao passo que outros contenderam fortemente com ele, atribuindo honra e sabedoria a Deus em dar autoridade a seu filho. Houve controvérsia entre os anjos. Satanás e seus simpatizantes estavam porfiando por reformar o governo de Deus. Desejaram perscrutar sua insondável sabedoria e averiguar o seu propósito em exaltar a Jesus e dotá-lo com tão ilimitado poder e comando. Eles se rebelaram contra a autoridade do filho. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o pai a fim de que cada caso ficasse decidido. Aqui ficou decidido que Satanás seria expulso do céu, com todos os anjos que a ele se haviam unido em rebelião. Houve então guerra no céu. Anjos se empenharam em batalha. Satanás desejava conquistar o filho de Deus e os que estavam submissos à sua vontade. Mas os anjos bons e leais prevaleceram e Satanás com seus seguidores foi expulso do céu. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu e tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada. Mas não. O céu não devia ser posto em risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta. Pois o pecado originou-se com ele e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Mas o pecado deles, o seu ódio, inveja e ciúmes tinham sido tão grande que Deus não podia apagá-lo. Tinha de permanecer a fim de receber sua punição final. Quando Satanás se tornou inteiramente côncio de que não havia possibilidade de ser de novo acolhido no favor de Deus, sua malícia e ódio começaram a ser manifestos. Ele confabulou com seus anjos e foi estabelecido um plano para ainda operar contra o governo de Deus. Quando Adão e Eva foram postos no belo jardim, Satanás estava assentando planos para destruí-los. De nenhuma maneira poderia este feliz casal ser privado de sua felicidade se obedecessem a Deus. Satanás não poderia exercer o seu poder sobre eles, a não ser que eles primeiro desobedecessem a Deus e desmerecessem o seu favor. Algum plano devia, portanto, ser delineado que os levasse à desobediência e os fizessem incorrer no desagrado de Deus, sendo postos sob influência mais direta de Satanás e seus anjos. Ficou decidido que Satanás assumiria uma outra forma e manifestaria interesse pelo homem. Ele devia fazer insinuações contra a fidelidade de Deus e criar a dúvida quanto ser precisamente exato o que Deus dissera. A seguir, devia ele excitar-lhes a curiosidade e levá-los a investigar os impenetráveis planos de Deus, precisamente o pecado de que Satanás se fizera culpado, ponderando sobre a causa de sua restrição com respeito à árvore do conhecimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti